Uma noite para esquecer, não deu nada certo para o Coronel na rodada da Série Ouro. Gustavinho fez 1x0 Cascavel, Carlão anotou o segundo e Maicon fechou 3x0 para a Serpente no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Carlão fez o segundo dele, depois Paulo Felipe anotou o quinto. Não perca a conta, Vandinho fez o sexto e nos minutos finais Maicon, Schaefer e de novo Maicon, o terceiro dele. Final de jogo, Cascavel 9, Coronel vivida a zero. Jogo válido pela oitava rodada do Paranaense.